Olá galera, aqui é a Rê, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês meu povo, novo Granny 5 Renatinha tem muitas perguntas, esse game é do mesmo criador da Granny? Não gente, é um game fanmade, mas que é tão incrível ou até mais incrível do que o Granny normal, beleza? Ah, como é que eu faço pra baixar esse game? Gente, esse game daqui foi criado pela H12, vai estar o canal da H12 aí na descrição, você vai lá na descrição do game, eu vou pôr o canal dele, você vai lá e baixa o game Galera, vou colocar no nível normal, jogando com a Slendrina Mom, né, que é a mãe da Slendrina E vamos ver aqui, If Disable Faster Loading E vamos lá pra gente ver essa introdução daqui Gente, tem muita coisa nova, eu já fiz o primeiro vídeo mostrando algumas coisas que tem de novo aqui no Granny 5 A gente ainda não venceu e hoje a gente tá aqui pra vencer Onde está minha mente? Eu tenho tido pesadelos por um longo tempo É estranho, umas casas estranhas, uns quartos estranhos Aí a menina falou, você tentou falar com o doutor? É sim, mas os sonhos parece que eles estão todos conectados um ao outro Aí ela falou, nossa que horrível, nem consigo imaginar como pode ser isso Aí ele fala, parece que cada noite que eu durmo eu tô vivendo uma série de horrores Onde eu sou o principal protagonista, né, como se ele fosse protagonista Galera, o início é muito parecido com o do Granny 5, né, normal Mas teve muita mudança, muita atualização E vocês vão poder ver aí Galera, já vou deixando de palavra secreta 5, belezinha E as primeiras pessoas a comentarem 5 vão ganhar um belo coração Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão Deixou aí o likezão? Comentou 5? Bora pro game Galera, pra quem viu da outra vez, já viu que a gente já achou aqui De coisa diferente, um quarto novo, né Além disso O que é isso? A nossa querida amiga, Angeline Ela... Ai, tem muita coisa pra abrir aqui A nossa querida amiga, Angeline, gente Você não precisa mais soltar ela Ela simplesmente aparece para você Então, galera Tem que ir com muita calma nessa hora Pra gente não se lascar, ok? Onde está a chave das armas? Ah, eu vou me lascar Não sei cadê Chave das... Oh, belezinha Belezinha, belezinha, belezinha Primeira coisa, né, galera Pegar a arma E pegar a chave da piscina Ó, gente Meu Deus! Me lasquei Me lasquei Me lasquei Me lasquei Me lasquei Minha nossa Gente Tô jogando aqui no nível normal Como vocês estão vendo E outra diferença que vocês já devem ter notado É que a Angeline Ela vem pra gente Sem a gente precisar soltar ela lá em cima, né Porque antes Uh! Gente, eu atirei e não foi Não acredito Antes, gente A Angeline Ela só soltava Ela só aparecia no game Né? Quando a gente É... Como é que fala? Quando a gente soltava ela lá em cima Agora Ela aparece no game do nada Como vocês puderam ver aí Pra piorar a situação, gente Tem Islendrina Sim Nós vamos ter Islendrina Aqui, galera É isso mesmo, meu povo Cadê? Cadê minha arma? Cadê minha arma, povo? Ovo Gente, não foi aqui que eu perdi ela? Eu tenho certeza Por favor, item Não suma Eita Gente, eu tenho certeza Ih, me lasquei Mas eu tenho certeza absoluta Que foi aqui Que a gente perdeu, gente Agora eu vou ficar sem arma Nessa lasqueira Uou! Ah, tá aqui Beleza Vem embora! Vem embora, sua trouxa Gente, eu vim pra cá Só por causa da arma Não sei como é que ela foi Para lá, não Beleza, vamos lá Temos quartos novos Temos passagens secretas novas Temos finais novos Gente, não é possível, cara Eu tô atirando várias vezes nela E não adianta Da outra vez A gente já liberou um final Foi bem topzera Vamos ver o que temos aqui Vamos ver Olha ela ali Da outra vez A gente já liberou um final Foi bem topzera E vamos ver se dessa vez Um final Porque a gente morreu, né, gente? E vamos ver se dessa vez A gente vai conseguir Liberar o restante Dos finais Gente, eu vou pegar a chave da piscina Que é a primeira coisa Que eu tinha que ter feito E aos poucos A gente vai lembrando Tudo que a gente precisa fazer Para vencer essa lasqueira Beleza? Foi Abri? Abri nada, cara Vai Abri Vou pegar aqui Nossa arminha Vou pegar aqui Nosso tirinho Vai, ô sua Troxona E vamos dar o tiro Para a gente já poder pegar Também Nossa almofadinha de gelo Que na verdade É almofadinha de calor Beleza? Bora Gente, é muito tenso Esse game, hein? Tensão total Enredatinha Games E eu amo esse game Os gráficos Tudo, gente Não tem igual Isso não parece Um game fanmade Isso parece melhor Gente, sinceramente Melhor que um game oficial Não é? Comenta aí O que vocês estão achando Porque pra mim Isso tá Melhor do que um game oficial Galera Olha o quarto novo Que a gente tem aqui, ó Temos um quarto novo Onde inclusive A gente pode se esconder No armário Beleza? Parece que não temos Mais nada por aqui Eu vou abrir aqui Pra facilitar a nossa vida E aqui Pra ver se é alguma coisa Fã Ah lá, gente É muita coisa nova Eu deixei a arma ali Ok Eu vou jogar isso lá embaixo Ah, eu vou jogar isso aqui Eu vou perder esse fã Com certeza Perderei Eita Toma Toma Ai, gente Não acredito Eita Lele Elasqueira Tem muita coisa nova Que eu não sei ainda Onde vai Eu acho que a gente Vai jogar por um bom tempo Esse Granny 5 aqui Que nem o The Twins, né O The Twins Agora Eu tô chegando Próximo de vencer Agora esse aqui Meu povo Eu não sei não Tá difícil Eu jogava bem melhor antes Mas tem muito tempo também, né Eu nem lembro Onde vão as coisas, galera Ó, eu vou fazer o seguinte Vou deixar esse cabo já Tudo no mesmo lugar Beleza Como a gente fez da outra vez Vamos tentar jogar tudo pertinho Já vamos ver Essa daqui não abre Antes abria aquela caixinha, né Gente Agora não abre Ok Vamos ver se é uma coisa Que parece que não Elas tão vindo Tá vindo só a Angeline Não, tá vindo a Angeline e a Graneline Venham Tô esperando as duas virem Pra gente subir E pegar lá Ai, elas foram lá pro canto Mas como são burras Pegar lá a nossa arma Beleza Tem alguma coisa ali no chão Aqui é o que? É o fã Swimming pool Gente Eu vou Já sei Pra facilitar Não, não vou Eu vou jogar aqui na escada Ok Vou pegar lá A minha arma Que isso? É a minha arma? É E Aqui não abre não Abre Uh, nem sabia Um armário Gente, tá muito diferenciado Tudo isso aqui Vou subir Vou subir Pra gente poder ver O que a gente acha por aqui Aqui deve estar trancado Como sempre Ok Vamos lá pro outro lado Até agora eu não acho muita coisa não Esse fã Eu nem faço ideia do que seja Vamos ver se esse coisa aqui não abre Ok Opa, fiz um barulhão Ok Mas vamos com calma Tem nada Aqui abre? Ah, agora abre em cima Gente do céu Eu tava muito tranquila também, né? Tava muito de boa na lagoa Como se eu tivesse Tranquilona Assim Nada acontece Tá tudo maravilhoso Meu pai do céu Gente 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 Esse game é muito top Sinceramente Vale muito a pena Pra Baixar e jogar Cara Vale muito a pena Já abri tudo aqui Não, esse não, né? Tem nada aqui Uuuuh Olha a angelinha humana ali, gente Chave de fenda Já vou pegar Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Vamos olhando Acho que eu vi alguma coisa aqui, hein? Nada, né Deca? Vamos pegar e vamos usar logo essa chave de fenda Que a gente já deixa aqui aberto E aí já dá pra gente ir colocando as coisas tudo aqui dentro Bora Ó Beleza É certo que eu não vou conseguir vencer esse, né, gente? Porque Apesar que coisas malucas podem acontecer, né? Ok Abrimos Vamos ver se tem alguma Opa O que é isso? Não Tá dizendo só que tá faltando alguma coisa Abri Abri E vou deixar tudo junto naquele cantinho Como fizemos Da outra vez, né? O que é que tem aqui? Um cabo Eu já vou pôr esse cabo Eu já vou pôr esse cabo, galera Custa nada Já vou pôr esse cabo aqui Até porque elas já devem vir Eu consigo voltar por aqui Eu consigo voltar por aqui Não consigo? Ou não? Não, não consigo Ok, tudo bem Só bora Elas estão lá daquele lado Eu vou subir A gente deixou ali a fã Ok O que é isso aqui? Chave Ok Bora, bora, bora Renatinha Agora Onde eu deixei? Foi por aqui, não foi? Tava abrindo as coisas aqui tudo Ok Cadê minha arma? Aqui Ok Tô falando muito de ok Mas tudo bem, ok Tô nervosa, ok Vamos ver se elas vão vir pra cá Eu acho que elas vão vir Aqui é o quadro do Grandpa? Não Vamos matar elas Pra gente poder fazer tudo com calma Ok Deixa eu carregar a arma Só pra garantir Um Dois Eu já vou deixá-la aqui Porque com certeza A gente vai achar alguma coisa Vamos ver se tem alguma coisa aqui Aqui Ali Em cima Nada Ok Nada Nada Tá difícil Por que que tem tanta luz? Tá lascado Não temos nada aqui Eu larguei minha arma à toa Volta a arma Vamos ver O que que será que é agora O quarto das lendrinas, gente? Ó Vamos lá Vamos lá Vamos subir Pra ver se ainda tem aquele quarto das lendrinas Aqui é o Grandpa? Não Ok Vamos lá Vamos ver o que que temos aqui Eu tô sempre perdida Eu não sei pra onde ir Crank Vou colocar no elevador Cadê, gente? Elevador, gente? Aqui Vai Vai, ó Que eu desço pelo elevador Vai ser mais fácil Vou dropar aqui Vou Pegar A minha arma Que está completamente carregada Opa Passagem secreta Ok E aqui a gente vai Da onde? Lá embaixo Beleza Eu esqueço tudo, gente A minha cabeça Tá que tá Mas eu não queria ter desse lá pra baixo, não Vamos ver se a gente acha mais coisa por aqui Aqui é o Grandpa Não Então O que que falta? Acho que não falta nada Acho que eu olhei tudo aqui Opa Não Eita Lelê Opa O telefone 614163 Eu vou dire Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu 614163 Eu já vou lá pedir essa pizza logo, gente Tô com fome Pelo menos alguma coisa Eu consigo, né 614163 Eita Renatinha Como é burra, gente 614163 Eu acho que era isso, gente Vou tentar Vou tentar Vamos lá 614163 Vamos ver se vai dar certo 614163 Vamos ver Acho que não Ai, consegui Pedir a pizza Que bom Beleza Agora a gente tem que esperar Pelo delivery Ok Vamos, vamos Ok Meu Deus Ela ali, gente Eu quero pegar minha arma de volta, né Que eu não sou trouxa Agora onde foi que eu deixei? É isso aqui no chão Peguei Aqui abre Não Abre, abre Ok, ok Fogo Ai meu pai Toma Beleza O que que é isso aqui? Chave azul Do quarto novo Eu quero muito ver Onde vai dar Eu tenho que matar Primeira Granny Chave azul Era lá embaixo, né Gente Essa chave azul Vou matar a Granny Não Gente, isso é muito roubo Não acredito Galera Ai meu pai do céu Vamos ver o final Que teremos, né Vamos ver Porque a gente vai ter aberto Um novo final, né Final do fogo Granny Tá olhando a gente Vai colocar a gente Lá no fogãozinho Mas é um final novo Ai meu Deus do céu Gente 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 Minha Nossa Senhorinha Meu pai do céu Tô aqui mandando fogão Galera Deixa aí muito like Vai mostrar agora Que liberou Um final novo, né Da outra vez mostrou Deixa eu mostrar aí pra vocês Fica aí de olho Olha lá Já temos dois Game Over Scenes Diferentes Galera Deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos No próximo game